Olá galera do canal, beleza? Então galera, hoje estamos aqui com uma série de duas partes que vai ser sobre o notebook lixo, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar transformar esse notebook lixo, tá? Um notebook lixo em um notebook pobre gamer Vou tentar fazer o máximo, ele fazer rodar um monte de jogo O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou apenas mostrar o desempenho que ele está Vou também estar dando umas dicas pra você que tem um notebook lixo que a gente não consegue rodar certos jogos, tá? E eu acredito que esse vídeo de duas partes vai ajudar muito No próximo vídeo eu vou baixar alguns jogos, vou colocar nele e vou ver quais os jogos que ele roda, tá? Vou também dar outras dicas também de como fazer alguns jogos rodar de como saber que jogo que vai rodar no seu PC, beleza? Então, bora para o vídeo Então galera, estou aqui já no notebook, tá? O Windows 8.1 Lite Gamer Se você não conhece isso, o Windows vai estar aparecendo aí no card, tá? Você está baixando, vou mostrar aqui até vocês aqui, ó Ele é bem leve esse Windows Muita gente já falou bem sobre esse Windows nos comentários E como vocês podem ver aqui, ó Windows MBD 8.1 Industri Pro, tá? 2 GB de memória RAM Dual Core de 1.6 GHz Tá aqui, tá? Só vou mostrar aqui pra vocês E vamos ver como é que está o desempenho dele aqui, ó No momento Olha o disco Disco 69, 74, 77 CPU está de boa, 6% Memória RAM 45% Total memória de memória usada Bora ver aqui E como vocês podem ver, ó Olha o tanto de uso de memória RAM Não está usando nem 1 GB Tem vezes, galera, que ele fica até 600 MB de uso A memória RAM Fica bem pouquinho Tá vendo? Está usando 45% Quase Metade Da capacidade de memória RAM Que é 2 GB Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um teste aqui Vou iniciar o PC Tá? Pra gente ver O tanto que ele demora Pra estar Iniciando Beleza? Está desligando agora Nesse momento Pronto Bora ver Ligou Bora ver o tempo que ele demora Vai estar parcelando até o contador Esse Windows é muito leve Eu recomendo demais Pra você estar baixando Ele instalando no seu PC Eu já uso já tem quase um ano Nunca tive problema com ele Sempre usei de boa Carregando Bora ver se ele vai demorar muito Preparar pra colocar assim E ligou E cara Olha só 1 minuto e 10 segundos Pra ele ligar Eu não poderia esperar mais Porque caramba 2 GB de RAM E também Um Dual Core de 1.6 E também o notebook É muito Mas muito antigo Esse Windows ainda ajuda muito Para esse PC Que estava com o Windows Vista Que demorava Até quase 2 minutos Acho que demorou até 3 minutos Pra ele ligar Da última vez que eu liguei Quando eu estava com o Windows Vista E com esse Windows Lite Gamer Ele demorou apenas 1 minuto e 10 Pra estar ligando Então É um tempo até razoável Levando em conta O processador E a memória RAM Que está instalado Nesse notebook Então galera E agora Vou dar a dica Para vocês De como saber Que jogos É que suportam No seu PC Vocês sabem Que tem jogos Que suportam Do DirectX 8.1 Eu acho Que também tem Do 7 Se eu não me engano Mas tem Do DirectX 8.1 9 10 11 E 12 Para você saber Para você saber Que DirectX É o seu PC Você vai simplesmente Vim aqui no início Tanto o Windows 7 Windows 8 E Windows 10 Vai na pesquisa Digita DX Outro recurso Quando o seu suporta O 10 E o 11 Ele vai aparecer Aqui 9.1 10 11 Entendeu Então é aqui Que você vai ver Que DirectX O seu hardware Do seu PC Suporta Se você baixar Um jogo Com DirectX 10 A compatibilidade Dele For DirectX 10 O seu PC Não vai rodar Vai dar algum erro Alguma coisa Mas não vai rodar Então sempre Que eu for baixar Algum jogo Pelo menos eu sei Que para fazer Ele pelo menos Abrir Rodar já é outra história Mas para ele Funcionar no meu PC Abrir Não dar nenhum erro O jogo tem que ser Pelo menos DirectX 9.1 O 9.0 Que é o que O meu PC suporta Se for 10 11 Ou 12 O meu PC Vai dar erro Não vai nem Abrir o jogo Vamos falar agora Um pouco De VRAM Ou no caso Memória gráfica Do seu hardware No caso Placa de vídeo O dispositivo gráfico Que é integrado Que é no caso Os drives de vídeo Que eu falo E é o seguinte Como vocês podem ver O meu drive Integrado É o Intel RGMA 950 Ele é bem fraquinho Só suporta O DirectX No nível 9.1 E ele só tem Apenas 256 MB De memória gráfica Disponível nele Tá E é o seguinte Essa memória gráfica Aqui Corresponde ao tanto De memória Que eu acho Que o PC Consegue produzir Aqui né Eu não sei explicar Bem a vocês O que é Eu só sei Que também Que é outra coisa Esses PC Que é Intel GMA 950 945G Da série Intel Que é Graphic Média Accelerator Drive Tá Que é da Intel Geralmente Esses PC aí Só conseguem rodar Os jogos Que requisitam 16 MB De VRAM 32 MB De VRAM 104 MB De VRAM Que no caso É a memória gráfica E claro Eu pensei que não vai rodar Quase nada Praticamente Eu vou ter muito trabalho Para rodar alguma coisa E agora que você sabe Como identificar A compatibilidade De jogos Com seu PC Através do DX Diag Que ele vai te mostrar Aqui qual O nível de recurso De compatibilidade Do DirectX Que seu Hardware gráfico Apresenta Que é o meu Aqui como vocês podem ver O 9.1 Você já sabendo disso Já é o primeiro passo Para você estar Sabendo baixar jogos Aí para o seu PC A segunda coisa É ver também O total de memória Aproximada Geralmente Esse PC aqui Com esse tanto de memória Aqui mesmo Você achando um jogo Que requisita 256 MB de VRAM Geralmente o jogo Não roda Porque o clock Do jogo A frequência Que o jogo Necessita É muito grande E para esses drives Aqui É muito fraco Esse notebook Aqui tem um clock De memória de vídeo Muito baixa Clock e frequência Também Mas agora é o seguinte Vou mostrar aqui Um pouco a vocês Agora A temperatura Que está no meu PC E está até um pouquinho Quente E olha que ele não está Fazendo nada Só vou mostrar aqui Para vocês Sobre o DX Diag Vou mostrar aqui No HW Monitor Ele monitora A temperatura Da CPU Da placa mãe De tudo Aqui Como vocês podem ver O meu processador Está usando o que? 10% E a frequência E a frequência dele Eu fico intrigado Porque a frequência Dele só fica 997 Era para ficar 1.6 GHz E tal Mas Um seguinte A temperatura Como vocês podem ver Para quem viu O último vídeo Do Unbox Specialist Viu que eu tinha Colocado pasta térmica Que caramba Mesmo com pasta térmica Olha só A temperatura Do processador 50 graus Celsius Como vocês podem ver aqui O núcleo 0 E o núcleo 1 Mas pelo menos Os dois está Pareia 50 graus Celsius E 50 graus Celsius Como vocês podem ver Aqui também A utilização Da CPU Está bem baixa Quer dizer Está variando agora Que eu estou mexendo Está em 67 40 4 10 Vamos utilizar O CPU-Z Para estar dando Uma forçada Na CPU Para a gente ver Como é que vai ficar Eu vou estar forçando Aqui um pouco A CPU Para a gente ver Se a temperatura Dele vai aumentar Ou vai continuar estável Vendo a frequência Como vocês podem ver Aqui Está vendo a frequência Da CPU O modelo da sua CPU Também como vocês podem ver Aqui T5500 Que é o modelo Da minha CPU Você pode também Estar vendo Os caches Do seu processador O meu Como vocês podem ver É 2 MB E 48 KB E utilizando o CPU-Z Eu consegui liberar Também a memória Que por padrão Geralmente O seu Windows Não utiliza As memórias L-Cache Que é uma memória Duas CPU Que serve para Aumentar mais O desempenho Da sua CPU Tipo ficar em 100% E com isso aqui Você consegue Liberar A memória L-Cache Para você estar fazendo Isso é bem simples Você vai Baixar o CPU-Z Aí quando você Baixar o CPU-Z Você vem aqui em Cache E olha se Sua CPU Tem o L-Cache 2 E você vai pegar Essa quantia Aqui Que é 2048 Vai vir aqui No Windows Na lupinha Aqui de pesquisa Digita Regedit Regedit Dá um Enter E Simplesmente vai vir aqui Deixa eu fechar aqui Porque o meu já está aberto Vou fechar aqui Vou fazer o procedimento Para você Já fiz outros procedimentos Porque eu Eu já sei de cabeça Como é Já Aí você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Em RayLocalMachine System Aí você vai abrir a pasta Corrente Control 7 Vai descer Vem aqui Em Sessão Manage Depois vem aqui Memory Manage Aqui Aí você vai vir aqui Second Level Data Cache E Clica em Decimal E coloca O valor Que é 2048 Que eu já fiz O procedimento Beleza Se você Colocando esse valor Em Second Level Data Cache Tá Colocando esse valor Aqui Que é 2048 Que é o LCache 2 Aí assim Seu processador Vai estar sendo Usado ao máximo Tá Com desempenho total Aí você Inicia seu PC Para Para as alterações Ter efeito Ok E Fazer o seguinte Agora Vou fazer É um Bateman Aqui Para Estar Forcendo a CPU Aqui A 100% Para ver como é Que fica Tá Bora ver aqui Threads 2 Processador É Vou Dar um Estresse Na CPU Para nós Vê Vixe Mara A CPU Bem fraquinha 156 Ponto Olha só Coloquei no máximo Como vocês podem ver Aqui 100% De utilização Temperatura 55 graus Aumentou 5 graus Estava em 50 graus Estável E Estou fazendo Um Estresse Aqui É A temperatura Está bem Estável Mas 60 graus 56 graus 56 graus Ainda está 56 graus Ainda está De boa Demais Como vocês podem ver Os pontos dela Caiu aqui Estava em 150 3 154 Caiu para 143 Menos 10 De ponto Caramba E a temperatura Aqui está aumentando Deixa eu ver Aqui É Está legal A temperatura Aqui no notebook Estou colocando A mão aqui Para ver Colocando aqui A mão para ver No notebook E é isso Está em 148 Pontos Aqui Então Galera Praticamente Esse é o desempenho Do Windows Do Windows Não Aliás Desse notebook Lixo Que é o notebook Aqui 2GB de RAM Processador De 1.6 GHz E o drive De vídeo Intel SGMA 950 Um drive Um drive Bem lixo No próximo vídeo Eu vou mostrar Aqui a vocês Usando também Esse programinha Aqui chamado MSI Afterburner Que ele serve Para ver O desempenho E o FPS Dos jogos E também Está verificando A temperatura E a quantidade De RAM usada E também A quantidade De memória RAM usada Enquanto Estou jogando Então não perca Para o próximo vídeo Eu vou fazer teste Vou trazer Minecraft Vou trazer O Among Us Eu vou testar Esses jogos Aqui e ver Se algum deles Roda Beleza Então Gostou desse vídeo Claro Não esquece De deixar o like Eu só mostrei Um pouco De desempenho Aqui a vocês De também Umas dicas De como Verificar A compatibilidade De jogos No seu PC Ou notebook Lixo E valeu Falou Aquele forte abraço Não perca A parte 2 De este vídeo Ok Vou estar testando Vários jogos Dois Aí